A maioria do público do funk, a maioria né, tem muito público fiel, mas a maioria é tipo mano, ah tá bombando essa música aqui, vou curtir essa aqui, tá bombando aquela ali, vou curtir aquela lá, tá ligado, é assim mano, não é aquele fã, você é louco, eu sou seu fã mano, e tô com você até o final, tipo mano, é a mesma coisa, nós falamos do seu Jorge, eu sou fã do seu Jorge mano, tá ligado, sempre quando eu paro, eu coloco lá, eu gosto daquele DVD com a Ana Carolina, tá ligado, que ele lançou um DVD, ele é a Ana Carolina, lembro, sempre quando eu posso, eu ouço esse DVD aí, tá ligado, tô na van, na viagem, tô ouvindo, sou fã, se tiver o show, se tiver a oportunidade, eu vou, mas o público nosso, a maioria, não mano, se você tá bombando a música, dá hora, se você não tiver mais, o que tiver vai seguir, vai ser a bola da vez, então se você quer manter, você tem que acompanhar a molecada que tá vindo nova, tá ligado mano, porque se você ficar pra trás, pra você acompanhar, já era depois né, você vai ficando pra trás, você tem que sempre seguir acompanhando, exatamente, e o que que você acha dessas músicas hoje, tipo assim, eu acho que tem muita música lançada pra redes, pra TikTok, pra Reels, pra rede social né, o que você acha dessa, dessa mudança assim, de chave, por assim dizer, porque o pessoal às vezes já tá fazendo a música preparada pra isso né, pra virar, como o pessoal fala, virar a dancinha, pra virar o hit ali da rede social, como você vê isso? É, você falou tudo, tanto é que assim, eu tenho contato com bastante compositor né, então os caras, ó, essa daqui é pra TikTok, os caras já faz a música já, eu acho da hora, é a evolução da parada né mano, é o momento né, que a gente vive né, é uma divulgação que você consegue sem pragar, tipo nada, a gente, a pessoa que não se adaptar a parada que nem, hoje em dia é o TikTok, a pessoa que não se adaptar a isso, não entrar pro TikTok, ela vai perder espaço pro, por exemplo, você vende água, mas você não entrou no TikTok pra divulgar água, então um influencer que sabe mexer com o TikTok vai começar a vender água e vai vender mais água que você, entendeu as ideias? você tem que acompanhar a evolução de tudo de tudo, de tudo, nós já tá mexendo no metaverso agora pior que é mesmo, tá começando já tem nego fazendo show no metaverso já? tem tem, tem tá, prova de metaverso, prova disso é o MC do show que ele fez no, foi no, é no, é no Fifine foi no Fifine? no Fortnite é, é metaverso o MC né você viu o mano que vendeu o álbum lá, em tipo 60 segundos, ainda não sei quantos milhões de cópias no, 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 no metaverso é, 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 NFT né NFT, NFT é o próximo passo mano 60 segundos, o cara vendeu vários milhões lá, NFT, saca? então é, é evolução mano, hoje, que nem, tá tendo vários fundos de investimento que tá, trabalhando com royalties musicais mano não sei se vocês viram essa parada aí não, isso é a primeira novidade tipo assim, por exemplo, eu faço uma música eu faço uma música, eu estouro com essa música, eu vou ganhar um dinheiro, tá ligado? hum vou ganhar um dinheiro e tipo, vou ficar bem Então os investidores estão vendo isso, montaram fundos para comprar alguns direitos. Por exemplo, vou lançar uma música, eu já tenho algumas músicas, por exemplo, tenho 100 músicas. Certo. Esses caras vêm e, mano, vamos comprar o catálogo do MM, vamos fazer um negócio aí em 10 anos, depois vamos fazer tal e etc. Faz a proposta deles e eles dão dinheiro para você, mano, e é o seguinte, o que render vai para os caras. Então para eles comprarem isso daqui, eles precisam de dinheiro, então eles jogam no fundo, jogam no fundo de investimento, você tem um dinheiro, eu me interessei por isso aí. Então você tem lá, tem 10 mil guardado, os caras, sei lá, te oferecem um retorno de 15% ao ano, você, opa, vou rentabilizar 15% do meu dinheiro por ano, demorou, você vai dar os 10 mil por lá e vai receber 15% ao ano dos 10 mil, é um negócio, né? É um negócio, sim, bom. Então já está tendo essa parada também, mano. Tem o risco de perder o dinheiro também ou não? Do quê? O cara não cantou, perdeu o dinheiro. É porque os caras já trabalham com risco, né, mano? Os caras já fazem uma proposta legal para eles ganharem, né? Os caras não vão dar tiro no pé. Jamais não vai entrar nessa, é. Então tem que ser bem cauteloso, né? Porque se, por exemplo, compra os direitos de um artista e as músicas dele para de tocar, tá ligado? Ou então ele, sei lá, não estoura mais nenhuma música. Mas pode acontecer de as músicas começarem a bombar, porque a música é vitalícia, né? É pra sempre. Uma vez feita. O cara está vivo lá. Ele está dando dinheiro, tá ligado? Você vai ficar velho, você vai morrer e vai ficar para os seus filhos. Os olhos. Entendeu? Pior que é isso mesmo. Então você vai fazer um investimento por cinco anos, só que os caras vão ficar com a música sempre. Pra sempre, pra sempre. É.